Toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a dor. Quem quer fazer a diferença aí do homem de Deus? Então a gente precisa de instrução? Sim ou não? Sim. E como é que a gente cresce na instrução? Lendo a palavra de Deus, aprendendo com o homem de Deus, lendo bons livros, materiais que vêm me edificar e fazer crescer a nossa vida espiritual. Por isso que tem gente que cresce mais do que os outros. É porque eles buscam instrução. Vão em cursos, participam de congressos, cursos de maturidade que a gente faz aqui na igreja, cursos na área de família, vida pessoal, os cursos do MMI que a gente faz aqui, Universidade da Família, tudo isso, você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Por isso que você vê que às vezes tem cristão com 2, 3 anos que é mais maduro do que crente velho em 15 anos. Por quê? Porque às vezes aquele cristão recém-convertido com 2, 3 anos está aqui com vocês, sentadinho, aprendendo, crescendo, lendo bons livros, ouvindo ministrações. A gente tem muita coisa boa também na internet, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa na internet. Se vocês quiserem, eu posso indicar algumas pregações, alguns pregadores maravilhosos, que vocês podem crescer muito nas coisas de Deus. Eu mesmo, eu sou o curso direto. Pregações, louvor e adoração, coisas que me ajudam na minha vida devocional. Amém? Por exemplo, agora eu fui para Santa Catarina, fui lendo bons livros, cheguei lá, botei música de adoração, fiz meu devocional com Deus. Ministrei 3 vezes lá na igreja, primeira vez sou ministro na minha cidade de Natal, foi emocionante, foi bem legal. Uma baita igreja lá, com mais de 2 mil irmãos, nós ministramos no dia da família, family dele, bem legal. Tinha uns 500, 400 a 500 irmãos, a gente ministrou lá, foi uma bênção. Glória a Deus, junto com os meus pais, né, na área da família, foi muito legal. Então, se a gente quer ser usado por Deus, olha o que Paulo fala para ti, que ele precisava conhecer o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Se você quer fazer uma boa obra para Deus, bom trabalho, com eficácia, com sabedoria, com graça, você precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Então, nós vamos terminar aquela liçãozinha que nós começamos na aula anterior, falando agora sobre as obras de consulta. O que é isso, obras de consulta? São livros que é muito bom nós termos na nossa biblioteca. Se nós queremos ter, além da Bíblia, outros livros para referência, para crescimento, para desenvolvimento espiritual. Tá? Agora, entre eles, um dos principais é isso aqui, dicionários. Dicionário Bíblia. Por quê? Porque, às vezes, você está lendo ali na Bíblia uma palavra, por exemplo, iniquidade. E você não sabe o que é iniquidade. Você vê lá a transgressão. Não sabe o que é transgressão. Vai no dicionário. Aí nós temos dica aqui de dois bons dicionários. Um deles é o Vida Nova, e o outro é o dicionário, o novo dicionário da Bíblia, do F. Davidson. São dois dicionários maravilhosos. Eu tenho dois, muito bom. Então, você vai lá na palavra, ele te dá toda a conceituação de o que é aquela palavra, onde aparecem aquelas palavras, qual é o significado bíblico daquela palavra. E você pode compreender melhor as palavras da Bíblia. Ok? Águas. O que é isso? São livros, são obras também de referência, de consulta, que aparecem os mapas da Bíblia, os países. Eu tenho um águas lá, Vida Nova, maravilhoso. Ele tem mapas do tempo de Israel, do tempo dos reis. Tem desenhos de como era o templo do Antigo Testamento, como é que era por dentro. Tem todas essas esquéticas, assim, os desenhos. Maravilhoso para você ter uma visão panorâmica de como era o relevo, a geografia, a história, a arqueologia daquela época. Então, é muito legal essa obra também. São águas, são mapas. Que mostram como era o império de Israel, do reinado de Salomão, por exemplo. Aí eles fazem o mapa, as principais cidades e tal. Tudo bonitinho lá. É bem legal ter um águas também. É uma excelente obra de consulta, tá? Concordâncias bíblicas. E aí nós indicamos a sociedade bíblica do Brasil, uma concordância dela. O que é concordância bíblica? É diferente do dicionário. O dicionário, ele te traz as palavras sinônimas e os conceitos. É acerca daquela palavra. As concordâncias, é como se fosse chave bíblica, né? Elas falam, por exemplo, todos os textos que falam sobre amor. Ela não vai dar o que é o amor. Ela vai dizer todos os textos da Bíblia que falam sobre amor. Por isso, concordância, chave bíblica, tá? Aparece todos os textinhos que falam acerca do amor. Então, você pode, na própria Bíblia, através dos textos bíblicos, entender de maneira muito mais profunda o que é o amor, por exemplo. O que é a fé, o que é a lei, por exemplo. Aparece todos os textos que falam sobre aquele determinado assunto. Algumas Bíblias de estudo, dentre elas, aquela que eu indiquei, ampliada, expandida, tá bom, gente? Aquela tem concordância bíblica. Já tem concordância bíblica. E tem breve dicionário da Bíblia também. Os principais conceitos, fé, amor, fidelidade. Os principais conceitos bíblicos também tem na Bíblia, ok? Me lembrem no final de falar sobre essa questão da Bíblia aí. Que eu dei uma pesquisada. Vamos lá. Teologia sistemática, gente. O que é isso? São obras de referências. São obras de consumo. O que é teologia sistemática? Teologia, você sabe o que é? Nós estamos estudando isso. É a ciência que estuda o quê, gente? Fala comigo. Deus. Teos, em grego, é Deus. Logia vem de estudo, de logos, a palavra, o estudo, a ciência, o ensino que fala acerca de Deus. Teologia, vamos dizer assim, é uma ciência ampla. Que engloba uma série de doutrinas, uma série de ensinamentos. Que é o que a gente chama de teologia sistemática. Por que sistemática? Porque está cada doutrina colocada de maneira organizada, sistêmica. Tá bom? Então, por exemplo, existe dentro da teologia, quem que é? Teo? Deus. Logia? Estudo. Ou ciência, tá? Então, dentro da teologia, existem várias doutrinas, vários ensinamentos sistemáticos, ou seja, interligados à teologia. Dentre eles, a bibliologia, bibliologia, a própria teologia, não vou nem botar, porque já está aqui, tá? A cristologia, cristologia, é tudo o quê, gente? Cristo. A bibliologia é tudo o quê? A Bíblia. Dá para surgir o que foram os autores. É esse modo que nós estamos estudando. Esse modo que nós estamos estudando é a bibliologia. Introdução à Bíblia. Que é a bibliologia, tá? Você viu que nós estudamos várias lições, só sobre quem escreveu o Antigo Testamento, quem escreveu o Novo Testamento, como é que os autores foram inspirados por Deus, como é que surgiu tudo isso que nós temos na nossa mão, como é que a Bíblia chegou até nós. Gente, isso é bibliologia, tá? Tem a escatologia, que a nossa igreja é fera, né? Principalmente o nosso pastor. Escatos, últimos tempos. Profecia, final dos tempos. Bom, escatologia, tem a eclesiologia. O que que é a eclesiologia? Ensino de? O que que é a eclesiologia? Igreja. Muito bom, mas a eclesiologia não é a igreja. Eclesiologia é a igreja. É a doutrina da igreja. Tem a, tem a, vou pegar que você vai botar o pincel, que você tinha que estar fugado. A martiologia. A martiologia. A doutrina do pecado, tá? A queda do homem, o surgimento do pecado. A martiologia. Tem a antropologia. Claro que aqui nós estamos falando da antropologia bíblica, tá? Existe uma ciência secular que não é essa que eu estou falando. Antrópolis. O que que é antrópolis? O que que é antropologia, gente? Vocês sabem? A ciência, o estudo. O estudo, o quê? O homem. O homem. Muito bem. Tá bom? Cristologia, a antropologia, a martiologia, a eclesiologia. Tem a angelologia. Angelo. Angelo. O que que é? Angelo. Angelo. O que que é? Os anjos. De Deus. O quanto são? Todas essas coisas aí. Angelogia. Ok? O que eu levo? As principais são essas aqui, tá? Tem a antropologia, a martiologia. Ah, tá. Tem outro. É muito importante. Soteriologia. O que que é a soteriologia? Sotério. Salvação. Logia. Estudo da. Salvação. Ok? O que é onde vê a salvação? Quem é a pessoa que é o salvador? Todas essas coisas que envolvem a salvação. Cristologia, eu já falei, né? Falta qual? Falta qual? Muito bom. Parece que me esqueci. Sim, é. Olha, essa menina tá ficando perda. Pneumatologia. Pneumato. Espíritos. Espíritos santos. Muito bem. Foi bom que eu lembro. É tanta doutrina, né? Às vezes a gente não se esquece. A gente tá até todo lembrado. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então, a teologia sistemática, o que que é? É uma obra de um ou mais autores que trazem de maneira sistêmica, sistemática, organizadinha, em outras palavras, pra você entender, as doutrinas da palavra de Deus. Ok? As doutrinas principais da palavra de Deus. Chama o que? Teologia, sim, sim. Aí eu botei aqui uma das três principais, assim, que são mais utilizadas hoje. Teologia sistemática de Schaefer. A gente botou ali. Tá bom? É um cara muito fera, norte-americano. Professor de seminário. Tem uma obra completa de teologia sistemática, muito bom. São três tomos. Tem em português, editora Agnes. Tem esse material muito bom. Eu tenho essa obra maravilhosa. Tem esse outro cara, Wayne Gruden, que é uma teologia sistemática muito utilizada nos dias de hoje. Tem Berkopf. Também é outro cara muito usado. O pastor Paulo Andréus usa muito Berkopf. Gosta muito de Berkopf. Eu também gosto. Já li a obra inteira maravilhosa. Uma obra tremenda. Luiz Berkopf. Então, ali só estão os sobrenomes. Wayne Gruden, Luiz Berkopf, Francis Schaefer. Tá bom? São essas principais teologias sistemáticas que os pastores estudam, os teólogos, estudantes de escolas bíblicas estudam. São essas três teologias sistemáticas. Existem outras, tá? Sistemática. Sistemática. Sim, porque é a palavra sistemática. Sistemática significa organizada. Que obedece um método ou sistema. Método, sistema ou ordem. Tá. São palavras similares. Entendi um teólogo brasileiro também, Franklin Ferreira. Ele tem uma obra de teologia sistemática maravilhosa. Tá, muito boa. Inclusive, é o cara que escreveu o módulo que nós vamos estudar de teologia sistemática. É o Franklin Ferreira. O cara fera. Muito fera dele. Tá bom? Então, o que é teologia sistemática, gente? É o estudo da teologia ou das várias doutrinas cristãs colocados de maneira sistemática. Ou organi ou metódica. Que obedece a um método. Ok? Comentários bíblicos. O que é isso? Comentários bíblicos. Vocês já viram o comentário bíblico? São obras geralmente volumosas, grandes, que versículo por versículo, ou trechos da Bíblia, existem grandes teólogos, grandes eruditos da Palavra de Deus, que comentam os textos bíblicos. Comentam os textos bíblicos. Aí nós botamos alguns nomes aqui. O Isbe é muito utilizado hoje. Vocês vão ver que todos. Várias vezes o Anderson, principalmente o Rodrigo, eu gosto muito desse cara. Wilsby, está aqui o Wilsby. Tem Champlin, que é um outro grande teólogo norte-americano, que escreveu uma obra maravilhosa em português, Norman Champlin. É considerado um dos maiores teólogos que estiveram no seu ministério no Brasil. Champlin tem uma obra enorme, com sete volumes. Cinco do Antigo Testamento e sete do Novo Testamento. Versículo por versículo, o cara explica. É uma obra, assim, extraordinária. Eu tenho em arquivo, tá? Se vocês quiserem, eu consigo para vocês. Eu tenho em PDF, essa obra. E a gente tem aqui na biblioteca da igreja, claro. Tem um volume enorme, então, para facilitar, a gente tem em PDF. Abra no notebook, já vem ali, tá? E tem o Hernandes Dias Lopes, eu só vou ter o sobrenome dele aqui, Lopes. É um dos grandes teólogos brasileiros hoje. Ele tem uma obra completa também, um comentário bíblico completo, de Gênesis até Apocalipse. Tá bom? Um cara extraordinário. Pastor da igreja presteriana do Brasil, lá de Vitória. Hoje ele está em duas igrejas, né? Vitória e na igreja presteriana de Pinheiros. É um grande teólogo, um grande pregador, um grande pastor brasileiro. É uma obra completa de comentário bíblico. Ok? Tem muita coisa boa hoje, gente. Só não estuda quem não quiser. Nós temos muitas ferramentas para estudar o livro hoje. que por muitas eras, a maioria dos cristãos não tinham. Nós temos hoje nas nossas mãos. Nós temos acesso a isso. Basta a gente devagarzinho vai economizando, vai comprando aqui, uma ali. Vai crescendo, vai formando uma Bíblia dela. Tá bom? Claro que tem algumas coisas que são mais caras. Por exemplo, comentários bíblicos são caros. Por quê? São obras extensas. Volumes grandes, 1.500, 2.500. 3.000 páginas, às vezes. Porque, imagina, versículo por versículo, 3 por 3, vai escrever um monte de coisa. Então, obviamente, os volumes ficam maiores, né? E a obra fica mais caro. Mas são materiais, assim, valiosíssimos. Muito bom, tá? Depois eu posso indicar para vocês um site na internet que tem muita obra teológica para ler de graça. Tem muita. Tem esse site aqui, ó. iso.com Esse iso.com é uma plataforma de revistas e livros. Onde você, no teu notebook, pode abrir e ler muitos livros e revistas do mundo inteiro, em vários idiomas. Tem muita coisa para leitura de graça. Eu abro o tablet, né? Então, eu abro o tablet ali, tudo, tudo, eu abri. Obras inteiras, livros inteiros, obras de referência, livros de teologia. Tem muita coisa de graça na internet. Até as próprias editoras disponibilizam algumas coisas ali de graça. Para quê? Para gerar interesse, o cara lá e compra o livro de papel. Tá? iso.com Você faz o teu cadastrozinho lá, login, zêmeros. Tem muita coisa de graça para ler na internet. Tá bom? Eu uso muito essa plataforma. Até facilita. Esses comentários do Hernandes Dias Lopes, tem muitos lá. Dwayne Bruden também tem. Hernandes Dias Lopes tem vários, não tem todos, mas tem vários, vários comentários, vários livros. Que a galera vai gostando, ou então a própria editora posta para gerar interesse, né? Beleza? Por último aqui, história da igreja. Fala comigo, história da igreja. Tá? É muito importante, amado. Nós conhecemos a história da igreja. Nós vamos ter um módulo inteiro só sobre esse tempo. História da igreja. Então, uma das coisas mais fascinantes do cristianismo é estudar a história da igreja. Tremenda, tremenda, tremenda. A gente chora, a gente... É coisa maravilhosa. Recentemente, eu estava lendo uma obra, estou terminando ela, chamada Servos de Deus. Acho que até já falei para vocês, né? Uma obra tremenda. Esse teólogo brasileiro, do Antônio Ferreira, ele chegou e escreveu uma obra com a história de 31 grandes personagens da história da igreja. Aí conta a história do cara, as contribuições teológicas, a vida e obra, as perseguições, as orações dos caras, o exemplo de vida, testemunho que deixa para nós hoje. São livros assim maravilhosos, só tem que gostar de ler, né? É um livro dessa grossura, assim. Deve ser uns 400 em poucas páginas. Mas é fenomenal. Fenomenal. Uma das melhores obras que eu já li em português. O cara é um erudito, né? Um cara grande teólogo, um cara, assim, espetacular. Se eu não me engano, foi até de doutorado dele. Ele fez uma obra só sobre os grandes personagens da história da igreja. É um cara, assim, fenomenalmente. Ela quer dizer que é expositor. Hã? Ela tem essa... Toda a igreja? Não, cada versículo é escrito. Cada versículo é cada vez. Cada versículo. Pode ser, sabe? Tem essa coisa. Ela é boa também. Tem essa coisa. Ela é massa. Tem uma outra bíblia nova, que ela é barata, tá, gente? Que é a bíblia King James, nova. Então, custa 54 reais, 60 e pouquinho, com prédio e tal. Então, a bíblia é grossa, assim, eu tenho ela. Inclusive, minha mulher começou a ler, ela adorou, ficou pra ela. É exclusivo, né? Eu vou pra ela, digo. É um cara de a massa, assim. Só que é uma bíblia excelente. Tem um comentário maravilhoso. Uma versão bem bacana. E é bem gostosa de ler. Uma versão bem atualizada, também. E bastante comentário bíblia. Custa, acho, 65, 70 reais, no máximo. Uma bíblia muito boa, tá, né? Tá? Um comentário. Quase versículo por versículo. Quase versículo por versículo. Mas é por trechos, assim. E os caras são muito bons. Comentário maravilhoso. Tá? Foi feito pela Ata Presa, ali em Curitiba. Uma editora lá de Curitiba. Muito boa. Da comunidade cristã lá do Pio. Muito bom, tá? Outra obra muito boa pra ter, São essas obras de introdução à Bíblia, tá? Tem aqui um cara que a gente recomenda aqui. Que é o Geiger. Esse cara é muito bom, também. Tem uma obra só de introdução à Bíblia. O que é introdução à Bíblia? É uma breve introdução à teologia. Porque, às vezes, tem gente que pega uma obra teológica, Abre assim e se embanana todo. Porque, realmente, tem obras teológicas bem complexas. São bem complexas. Tem muita terminologia, termos de latim, Palavras do Geiger. Às vezes, a pessoa que está começando, Não consegue comer aquele alimento ali, Que é muito grosso. E aí, tem uma papinha, né? Então, essas obras de introdução à teologia, Introdução Bíblica, São obras mais simples, Mais básicas, Mais fáceis de se compreender. Para começar, Melhor é ler essas obras de introdução à Bíblia. A hora que você já tirou de letra, Ah, está fácil demais. Aí, vai para uma teologia sistemática. Você vai ver que o alimento lá é sólido. Está bom? Então, é isso aí. Algumas obras maravilhosas de consulta. Outra muito boa, gente. São obras de teologia prática. O que é isso, teologia prática? É a teoria da teologia, As doutrinas, os ensinamentos, De forma prática. Ou seja, o que eu posso trazer isso, Hoje, para mim, Para o meu dia a dia, Para a minha vida? Então, nós colocamos algumas referências, Então, no material que a gente está utilizando, né? Cristianismo básico, É uma obra excelente, De John Stott. John Stott é um dos grandes escritores, De clássicos cristãos, tá? Um cara maravilhoso. Tem esse aqui, também, Outro clássico do cristianismo, Cristianismo puro e simples, De um teólogo, Grande literário, Grande escritor inglês, Chamado C.S. Lewis, Provavelmente você já viu Muitos frases desse cara, Ele é uma das maiores referências Do mundo cristão desse cara. Tu vai ver frases do C.S. Lewis Em tudo quanto é lugar, Em tudo quanto é obra. Porque ele é uma das grandes referências. O teólogo, Do começo do século, Agora, 20, Era um cara assim, Literário inglês, Extraordinário, Fala coisas muito profundas.